Fala torcedor do Tricolor, trago mais notícias do Bahia para você. Já se inscreve no canal para ficar atualizado de tudo o que postamos por aqui. Clube da Turquia mira a contratação de zagueiro do Bahia, saiba detalhes. Defensor do Bahia é alvo do Istambul Bazaq Seir, da primeira divisão turca. O Istambul Bazaq Seir, clube da primeira divisão da Turquia, tem interesse na contratação do zagueiro Vitor Hugo, titular do Bahia. O técnico do time, Henri Beuzolu, quer contar com o atleta e estaria à frente da negociação. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, o 23, pelo jornalista turco Azantuncel e confirmadas pelo B News. Já deixe seu like nesse vídeo. Para que o YouTube continue te recomendando as últimas notícias do esquadrão. Contratado por cerca de 11 milhões de reais, Vitor Hugo chegou ao esquadrão em abril vindo do Dutra Bzuspor, também da Turquia. Recentemente, o zagueiro teria tido uma discussão com o técnico Renato Paiva durante uma sessão de treinamento e ficou de fora do empate contra o Corinthians, na Fonte Nova. Passada a situação, Vitor Hugo e o treinador português fizeram as pazes e o atleta voltou a ser titular com frequência. No último domingo, 20, contra o Bragantino, o defensor marcou seu primeiro gol com a camisa do Bahia. Bom torcedor do Bahia. Já deixe sua opinião aí nos comentários. Voltamos a qualquer instante com mais notícias do Tricolor para você.